Vida no ar Você já notou como o tempo passa? É, estamos no último Vida no Ar de janeiro de 2015 e parece que começou ontem o ano. Se liga aí porque agora nós vamos ter uma retrospectiva, mas no começo do ano, é, do que aconteceu no Adorando Unidade 2015. Vamos ter entrevistas, vamos ter um resumo das palavras. Então esse programa está cheio de novidades para você e no final do programa eu volto para orar pela tua vida, para que você e sua casa tenham uma vida de adoração em unidade. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, A excelência do amor que nos faz viver assim, Sua vida, minha vida, vida no ar 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 Música 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 Adonai, 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 Elohim, you shall die Adonai, 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 Elohim, you shall die Adonai, 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 take your victory tonight Adonai, Adonai, Elohim, you shall die Adonai, Elohim, you shall die Adonai, Adonai, Elohim, you shall die 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E muitas vezes o que acontece conosco é quando nós no princípio descobrimos o que Deus colocou dentro de nós. E nós começamos então a comparar-nos com as pessoas à nossa volta. E nós começamos a achar que somos melhores ou pelo menos iguais as pessoas que estão à nossa volta. E de vez em quando, depois que a gente chegou nesse nível de ser igual ou melhor que os outros, a gente descansa. Eu já alcancei isso, estou aqui, está bom pra caramba. Mas Deus não para, Ele olha a semente que Ele pôs dentro de cada um de vocês. E Ele está atrás de algo muito maior do que o que você consegue ver. Hoje à noite eu vou falar sobre transferir o reino de Deus através das artes. E se você for chamado para ser um cantor, um músico, um ator, um dançarino, Qualquer tipo de musicista, Qualquer tipo de musicista, Seja lá qual for a área que você tenha que apresentar, que não seja pregação, Hoje é a sua noite. Você vai poder mudar a sua geração através das artes. Eu disse, vocês vão mudar a sua geração através das artes. Eu quero que vocês voltem à sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Os discípulos de Jesus falaram, Senhor, ensina-nos a orar. E isso é o que Ele disse aos discípulos. Ele começou a falar sobre o reino de Deus descer. Agora, a palavra reino realmente aqui significa governo. It means the king's domain. Fala o domínio do rei. So really what He's talking about is the kingdom government or kingdom culture coming down. O que Jesus estava falando, então, era sobre a cultura ou o governo do rei descendo sobre o povo. It's coming right out of the king's nature. Vem da natureza do próprio rei. Então vamos ler os versos 9 e 10 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o reino vem através da natureza do pai. Se você se envolve em qualquer área das artes, entenda que você está expressando a natureza criativa do seu pai. E então ele diz, santo é o seu nome. A palavra santo aqui quer dizer integral ou completo. That means that nothing from heaven is going to be missing on earth. Quer dizer que nada que tem no céu vai faltar na terra. That means there needs to be a full expression of earth coming. That means there must be a full expression of heaven coming down to earth. Sabe o que significa? Que toda a totalidade da expressão do céu quer se manifestar sobre a terra. And it's going to take more than preachers, it's going to take more than teachers. Isso precisa e requer muito mais do que pregadores ou professores. And then it says your kingdom comes when somebody does something. Então ele diz que o reino venha quando alguém fizer alguma coisa. That means that if you're not doing anything, the kingdom can't come. Sabe o que quer dizer? Se você não estiver fazendo nada, o reino nunca vai se manifestar. Now in the book of Revelation it shows us a picture or a metaphor of the kingdom coming down. No livro de Apocalipse nós vemos uma metáfora do reino descendo. Revelation chapter 21 verse 2 and verse 3. Apocalipse 21 nos versos 2 e 3. It talks about the kingdom of God coming down as a bride. Fala do reino de Deus descendo como uma noiva. That means that king is going to come down through a relationship. Isso quer dizer o reino vem através de relacionamento. Let's read it. Tudo tão difícil, tudo tão confuso, por que temos tanta dor? Parece que às vezes tudo tá errado e a tristeza cresce em mim. Mas estás aqui e eu posso confiar em ti. Mesmo quando dói, se difícil é, mesmo quando tudo desmorona. Vou confiar em ti, eu permaneço em ti. Deus na minha vida que cura-me. Eu não me preocupo, pois eu tenho um Deus que me segura em suas mãos. Cante isso, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo e eu sei que em teu tempo tu tens o melhor. Mais uma vez, cante isso, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo e eu sei que em teu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo e eu sei que em teu tempo tu tens o melhor pra mim. Sei que estás aqui e eu posso confiar em ti. Mesmo quando dói, se difícil é, mesmo quando tudo desmorona. Vou confiar em ti, eu permaneço em ti. Deus na minha vida que cura-me. Eu vou confiar em ti, eu vou cantar pra ti, adorando quem tu és. Deus na minha vida que cura-me. Mesmo quando dói, mesmo quando tudo desmorona, eu sei que posso confiar em ti. Esperar em ti O Deus que nunca me abandona Filma meu coração Senhor Acala meu coração Filma meu coração Mesmo quando dói Mesmo quando dói Cante isso pra ele Mesmo quando tudo desmorona Em todo tempo eu vou confiar em ti Num Deus que é fiel Num Deus que é fiel Filma meu coração Mesmo quando dói Mesmo quando dói Mesmo quando tudo desmorona Vou confiar em ti Deus é minha vida Filma meu coração Mais uma vez Mesmo quando dói Mesmo quando dói Se difícil é Mesmo quando tudo desmorona Mesmo quando dói Mesmo quando dói Mesmo quando dói Minha vida Mais uma vez, firma meu coração Sei que eu posso confiar e esperar em Ti, Senhor Em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo Em todo o tempo, Tu és bom A Tua graça me passa 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 Senhor, sem Ti eu nada sou Sem Ti eu nada sou Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tua graça me passa Senhor, Senhor Firma meu coração Firma meu coração Eu não me preocupo Pois eu tenho um Deus que me segura em Suas mãos Ele estende o Seu braço forte pra você e diz Não em temas Não desanimes Porque eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Vida no ar Ótica Chofar Um toque no seu olhar Óculos para todos os estilos Variedades em marcas e armações para todas as idades Atendimento especializadas Atendimento especializado Com qualidade comprovada E consultas agendadas com especialistas Além de preço baixo Parcelamento próprio Ótica Chofar Um toque no seu olhar Estamos aqui na Exclusiva Design Com uma promoção especial de início de 2015 Toda a loja com liquidação Estamos na troca de showroom Venham conhecer a loja Quem ainda não conhece Temos dois pisos de loja Tudo em oferta Com preços especiais Aproveite as ofertas de início de 2015 Tudo que vocês estão vendo no vídeo Está com preços especiais Venham conhecer a Exclusiva Nós vamos tentar falar hoje de três homens Que são adoradores O irmão Paulo O irmão Josafá E o irmão Jó E grave O pessoal da Escola Chofá Já anote aí Porque vai cair na prova Com certeza Você só pode adorar Com um nível De intimidade Com um nível de agressividade nos ares Se você tiver conhecimento Foi isso que Jesus disse Foi isso que Jesus disse para a mulher do poço A irmã samaritana lá Os judeus Adoram Porque sabem Vocês estão adorando Mas vocês não sabem nem quem estão adorando Eles adoram em Jerusalém Porque eles sabem A adoração Envolve Conhecimento E o conhecimento Da palavra Vamos Abrir nossas bíblias Em Filipenses 4 4 Filipenses 4 4 O verso todo mundo conhece Não é? Nós vamos Conhecer Uma igreja Que foi formada Debaixo de chicote Uma igreja Onde o apóstolo Paulo Libera uma palavra Poderosíssima A respeito Do conhecimento Do nome de Jesus Vida no ar Verbo vivo Viveu entre nós Filho do homem Filho de Deus Curando os enfermos Lembrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador Qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? O regido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Perto vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador Qualquer Mas o Teu Espírito Teu Espírito me revela Quem Tu és? Quem Tu és? Um digno de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo A rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Contido Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Jesus Não há ninguém Que se acompanhe a Ti Jesus Oh Não há outro igual a Ti Jesus Não há outro igual a Ti Jesus 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 Oh 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 Jesus, sentindo de Deus te exaltemos Pois tu és o Cristo Sobre esta rocha Não há outra rocha que eu conheça Tu és o Cristo Vida no ar Você viu que tremendo? Foram cinco dias maravilhosos E nem chegamos ainda a metade, foram dois dias Então confere a partir de agora o terceiro dia do Adorando Unidade 2015 Irmãos, dentro da igreja nós temos muita gente orgulhosa, né? Não é mesmo? Agora, nós temos que ver se nós não somos, né? Alguns de nós podemos estar orgulhando Eu sou tão espiritual Eu sou tão obediente Eu sou mais espiritual do que todos da minha igreja Porque eu jeju Eu oro Olha, leva a sério a leitura da palavra Tudo é muito legítimo, não é? É isso que você tem que fazer mesmo Você tem que orar, você tem que jejuar Você tem que ler a palavra Mas, porém, todavia Se tudo isso se tornar Uma bandeirinha na presença do Senhor Deus, eu faço tudo isso, 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 isso Eu sou bom, não é Deus? Deus fala É, você tá meio enganado, viu? O soberbo E o orgulhoso Realmente Vai ter problemas Tanto mais Por ser dado ao vinho É desleal O homem soberbo Que não se contém Que alarga como sepulcro O seu desejo E como a morte Que não se farta Ajunta-se Todas as nações E congrega-se Todos os povos Ele tá dizendo assim O orgulhoso É como o bêbado Bebe, bebe, bebe Nunca se sacia Orgulhoso também Quer sempre, sempre, sempre A adulação do seu lado Quer ser elogiado Reconhecido E nunca se satisfaz E olha, irmãos Daqui Ele começa a falar Os ais Apontando Tantos problemas Dentro do povo de Deus E também Dos caldeus Vamos ouvir? Ele fala Ai Ai daquele que multiplica O que não é seu Até quando? Daquele que se carrega A si mesmo de dívida Irmãos Estamos muito Acostumados a A criticar, né? O governo Não é mesmo? Roubo Apropriação Indébita Corrupção Mensalão Petrolão Não é assim? Não é assim que a gente fala? E onde é que estão Os mensalinhos da igreja? Os petrolinhos da igreja? As mentirinhas da igreja? As hipocrisias Bem camufladinhas Isso Verdadeiramente Entristece o coração de Deus Porque enquanto Enquanto a gente estiver Acusando Acusando A gente não vê Que também fazemos parte disso Diz comigo Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver De novo, de novo Diz Eu quero te ver Quero te abraçar Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Prepare-se para um encontro sobrenatural Corrente Oh, de novo Oh, de novo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Abra os olhos O meu coração Diz Abra os olhos O meu coração Quero te ver Eu quero te ver Vamos lá, igreja! Vamos lá, diz Abra os olhos do meu coração Quero te ver Eu quero Exaltado e fé alto Brilhando a luz da tua glória Lembrando o seu amor Com isso vem só Exaltado e fé alto Brilhando a luz Por isto a ser Eu quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Eu quero te ver Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Senhor, eu quero Exaltado e fé alto Brilhando a luz da tua glória Lembrando o seu amor Pois Exaltado e fé alto Brilhando a luz Brilhando a luz Brilhando a luz Brilhando a luz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Eu quero te ver Quero te ver Quero te tocar, quero te amassar Quero te ver, Jesus Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te ver Mais um beijinho Eu quero Eu quero te ver Eu quero te tocar, Senhor Eu quero te abraçar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Vamos na igreja Santo, Santo Eu quero... Vamos lá do orador, vamos jovem, diz Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te ver Diz pra ele, diz isso Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar, Senhor Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Se você é jovem Se você é livre Sai do céu Eu quero te ver Santo, 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 santo Eu quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Só igreja, só igreja Santo, santo Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Eu quero te ver Levanta a tua voz e glorifica Cristo Glorifica Cristo Glorifica Lavanderia Kiddush Vida nova para a sua roupa Qualidade, preço, eficiência para a sua satisfação Comodidade, agilidade Com um atendimento diferenciado Praticidade e conforto que você merece Lavanderia Kiddush Nosso compromisso é sua satisfação Deixa eu ver o que você está fazendo Pra eu poder fazer também Quero ver teu coração construindo Eu sei, tem algo novo saindo à luz Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja É pra quem me ver poder te ver em mim Que eu venha mostrar esse amor Na mesma medida que você me amou Enquanto estou indo Através de mim, você apareceu como eu Eu quero ser como você é Santo Venha transformar o que sou Num filho seu Santo Está perto de ti Está perto de ti Me deixou Mas É parecido contigo Nós aqui do Ministério Consolador de Israel Estamos muito felizes De termos o privilégio dado por Deus De sermos os anfitriões do Adorando Unidade Já há 13 anos A 13ª edição foi maravilhosa como você está assistindo Já falamos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª noite E também dos dias Você viu pedacinhos de oficinas Como foi a comunhão das pessoas que vieram do Chile As pessoas que vieram de diversas partes do Brasil Ih, você está vendo um pouquinho aí na tua casa Confere a 5ª parte aí O finalzinho E depois eu oro por você Aqueles que podem vir aqui à frente Vem, vem, vem chegando aqui mais perto Levantem as suas mãos bem alto Ao rei da glória Ao rei, ao rei, ao rei Solto Poderoso Deus Eterno Que é Que há de vir Em glória Santo Santo A igreja Santo Poderoso 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 Deus Eterno Que é Que há de vir Que há de vir Em glória Será que pode ser mais forte, meu irmão? Levanta a tua voz e declara Santo O poderoso Poderoso Eterno Que é Que há de vir Em glória Em glória Ouça a terra Ouça a terra Ouça a terra Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Tô poderoso, meu eterno Fiel, 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 fiel Em glória Santo, o poderoso Deus eterno Que é, que há de vir em glória Nossas vozes declaramos, só igreja Santo Poderoso Que é, que há de vir em glória Aqueles que podem levantar suas mãos bem alto a Ele Declarei aleluia 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 Votas vozes Aleluia Só igreja Aleluia 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 Vamos unir com os adoradores silenciais Aleluia 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 Anjos declaram, aleluia 24 anciãos declaram, aleluia 4 seres viventes declaram, aleluia 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 É uma coisa que você tem. É uma coisa que você tem. Aleluia! 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 Diga, majestade, santa, majestade, santa. Vida no ar Vamos orar para que tenhamos uma vida desse jeito, adorando em unidade o tempo inteiro. Pai, em nome de Jesus, bom é louvar ao Senhor. Tremendo é o poder de te adorar. Tua palavra nos garante que no meio dos louvores o Senhor habita. Eu peço que cada casa seja saturada de adoração e louvor ao Senhor. E isso gere a bondade, a unidade em cada casa. Cada família seja tocada pela bondade do Senhor. Cada família seja cheia da tua glória e tenha perfeita paz em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos parando por aqui, mas você quer ver mais? Entra no nosso site, confere aí outras programações, confere outros estudos bíblicos. E semana que vem, se Deus quiser, tem mais aqui pela NET, Vida no ar. Tchau. 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 Tchau.